Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça reafirma que manifestação do Ministério Público pela absolvição não impede a Justiça de condenar o réu. Por entender que a manifestação do Ministério Público pela absolvição do réu nas alegações finais da ação penal não vincula ao magistrado, que pode decidir de maneira diversa ou até oposta posição ministerial, o colegiado negou o pedido de habeas corpus em favor de um homem condenado por roubo majorado. Para a sexta turma do STJ, eventual condenação decretada pelo juízo mesmo diante de um pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público é compatível com o sistema acusatório consagrado pela Constituição Federal. No caso julgado, o réu foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná pelos delitos de posse de arma de fogo de uso restrito, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e roubo majorado. Mas nas alegações finais, o MP do Estado pediu a absolvição do réu em relação ao último crime. Esta solicitação foi negada nas duas primeiras instâncias, porque foi considerado que as provas eram suficientes para a condenação. No habeas corpus apresentado ao STJ, a defesa sustentou ter havido violação do sistema acusatório, argumentando que eventual pedido do Ministério Público pela absolvição do acusado em momento posterior à denúncia significa falta de interesse processual pela condenação. A relatora, ministra Laurita Vaz, citou precedente do Supremo Tribunal Federal e também do próprio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o juiz não está obrigado a seguir eventual manifestação do MP pela absolvição do réu. Ela destacou que, de acordo com o precedente do STJ, por ser titular da ação penal pública, o órgão ministerial tem o dever de conduzi-la até seu desfecho, ainda que haja posicionamentos diferentes ao longo do processo entre os membros do Ministério Público que atuam como autor da ação e fiscal da lei. Legenda Adriana Zanotto